Fala, galera! Aqui é o professor Alex Anderson e hoje eu trago para vocês mais uma correção de PET 5. Semana 4, sexto ano, Geografia. Gente, antes de a gente começar a correção, né? Já se inscrevam aí no canal, gente, para ver a inscrição de vocês aí no canal, que é muito importante para o canal. Ative o sininho, que vocês vão sempre receber notificações de correções de PET. E já deixa o like aí no vídeo. Então, vamos lá, gente. Vamos para o que nos interessa para a correção. Então, né, gente? Unidade temática, formas de representação e pensamento espacial, objeto de conhecimento, fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras. Gente, esse PET, como a gente viu no trecho lá que tem nele, ele fala sobre a importância do ecossistema. Lembrando que o ecossistema é importantíssimo, né, gente? O que seria esse conceito, essa definição de ecossistema? Então, o ecossistema é uma interação do meio abiótico com biótico. Biótico significa vida, bio vem de vida. Abiótico, sempre que tem um A, esse A antes, significa o A, significa negação. Abiótico, negação da vida. Então, essa interação de biótico com abiótico é o que a gente chama de ecossistema. Então, seria a interação da vida, dos seres vivos, né? Eu, você, os animais, todos os seres vivos que compõem o planeta, com mais a parte abiótica, né? Essa parte abiótica seria a água, a luz, tudo isso que não tem vida, mas que é essencial para a vida. Então, basicamente, essa é a definição de ecossistema. Então, vamos lá para a correção das atividades do PET. Atividade 1. De acordo com o texto da semana, qual a importância dos animais para a preservação das florestas? Então, gente, a resposta mais adequada é, como os seres vivos estabelecem complexas interações, né, com os fatores abióticos, que não tem vida, né, como eu falei para vocês, como a água, o clima, o solo, o relevo, a atmosfera e a vegetação, eles contribuem para a preservação das florestas. E essas interações em diferentes escalas com uma grande variedade de ecossistemas no planeta Terra. Então, atividade 2. Agora você é o artista. Faça um bloco de diagrama de um ecossistema, né? Uma resposta pessoal, né, gente? Veja o exemplo da semana anterior e elabore as suas realizações geográficas de três dimensões de um pequeno ecossistema. Se possível, né, tire a foto do seu bloco e poste nas redes sociais com a hashtag ConexãoEscolaMG. Então, aqui, botei para vocês, né, ó, bloco de diagrama, representação em três dimensões, comprimento, largura e altura de parte da superfície da Terra, com seus aspectos naturais e artificiais. Faça as fases de vocês aí. Atividade 3. Observe a charge e responda. Então, quando você crescer, vai cuidar da natureza? Espero que sim. Depende de vocês. Tentem não destruir tudo até lá. Qual a crítica a charge nos transmite, gente? Essa crítica, né, o impacto ambiental, a destruição dos ecossistemas causada pela ação do homem, né, a ação do homem acabando com esses ecossistemas. B. Comente como esse problema afeta toda a sociedade. Ó, gente, vamos só pensar. Se o homem destrói o meio ambiente, os recursos naturais como a água ou até mesmo nossos alimentos podem ficar escassos e prejudicar as gerações futuras. Então, né, gente, o homem mexendo nesse ecossistema acaba com a água, os alimentos podem ficar escassos, né, e as gerações futuras ter todo esse prejuízo, né? E atividade 4. Elabore um croquis de um rio com um mapa ciliar preservado de um lado da margem e de outro lado uma mata ciliar devastada. Mata ciliar é vegetação árvores e fica às margens de rios, igarapés, lagos, óleos de água e represas. Se possível, tire foto do seu croquis e poste aqui nas redes sociais com hashtag ConexãoEscolaMG, né? Um exemplo aqui que eu botei para vocês, né, do croquis, é desenho esquemático esboço à mão livre dos principais elementos de uma paisagem. Em geral, o esboço é chamado de croquis cartográfico quando apresenta o espaço visto de cima em visão vertical. É só vocês fazerem de vocês. E atividade 5. Diante do que foi estudado nas últimas semanas, responda, é possível representar o mundo como ele realmente é? Gente, claro que não, né? Apesar de muitas maneiras diferentes de representar o ambiente, sempre haverá distorções da realidade em todas as representações. Então é isso aí, gente. Chegamos mais um final de correção de PET, semana 4, certo? PET 5, sexto ano, geografia. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí no comentário, se gostou, se não gostou. E se tem alguma dúvida, né, gente, que é o mais importante. Se tem dúvida, manda aí que eu respondo para vocês. Gente, se inscrevam no canal, quero ver as pessoas aí bombarem, certo? E ativa o sininho para receber notificações. E vai aparecer agora na tela de vocês a playlist, né? E essa playlist vai ser de correções de PET. Não deixe de assistir. Bons estudos!